Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do E-Social do mês de fevereiro termina amanhã, dia 7 de março. E nós vamos falar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem as informações. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Thaisa, boa tarde a todos. Pois é, Thaisa, quem perder esse prazo vai pagar juros de 0,33% por dia de atraso. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias e devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. O E-Social conta com mais de 1,25 milhão de trabalhadores domésticos e 1,18 milhão de empregadores cadastrados. E no dia 1º de março começou o prazo para o envio das informações pelo E-Social das empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões por ano. Elas devem incluir no sistema as informações sobre seus empregados e vínculos, como, por exemplo, contratações, afastamentos e demissões. Na primeira fase do programa, que terminou no dia 28 de fevereiro, mais de 12 mil empresas enviaram informações relativas a cadastros do empregador e tabelas. O próximo passo do cronograma para as grandes empresas será o envio da folha de pagamento, isso a partir de maio. As empresas com faturamento inferior a R$ 78 milhões por ano passam a ser obrigadas a enviar as informações pelo E-Social a partir do 2º semestre deste ano. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. A produção industrial cresceu 5,7% em janeiro em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. Em 12 meses, a alta acumulada chega a 2,8%. Mas se comparada com dezembro de 2017, a queda em janeiro foi de 2,4%. O Ministério da Saúde alerta para a falta de sangue nos hemocentros de todo o país. Nesta segunda-feira, o ministro Ricardo Barros fez um apelo para que a população colabore com os bancos de sangue. Estamos convocando a população para fazer doação de sangue. É muito importante esse processo. É natural também. Nessa época, houve aí férias e as pessoas mudam a sua rotina. Acabaram não fazendo as doações regulares. Mas nós precisamos, sim, sensibilizar a população para fazer as suas doações de sangue nesse momento. Nós temos no Brasil uma média de 3,4 milhões de doações de sangue por ano. Portanto, é um volume muito grande, mas que precisa ser ampliado. No Brasil, apenas 16 a cada mil pessoas doam sangue. Então, é preciso sensibilizar as pessoas para que participem disso, não só quando tem parentes acidentados, vão doar sangue, mas, de um modo geral, colaborem para que a nossa hemorrede tenha a capacidade de estoque necessário para que a gente possa atender as emergências que acontecem, evidentemente, todos os dias na nossa rede hospitalar. Nós precisamos que a população colabore agora com os bancos de sangue e faça a sua doação. É um apelo feito pelo Ministério da Saúde para todos. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Além disso, é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar em jejum. O Ministério da Saúde ampliou a oferta de repelentes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora, além das gestantes cadastradas no programa Bolsa Família, cada estado e município pode escolher o público-alvo de acordo com a necessidade local. Quem é mãe sabe bem. A preocupação e os cuidados com o bebê começam cedo, ainda no início da gestação. Uma precaução comum entre as gestantes é com o mosquito Aedes aegypti. Ninguém quer descobrir que tem dengue, chikungunya ou febre amarela durante a gravidez, por exemplo. A preocupação fica ainda maior quanto se trata do vírus da zika, que também é transmitido pelo mosquito. Estudos apontaram que esse vírus pode ter sido a causa de casos de microcefalia em bebês. Para evitar que grávidas e outras pessoas sofram com essas doenças, o governo federal expandiu o número de pacientes que vão receber repelentes de graça. Esses repelentes estão agora em estoque e nós disponibilizaremos para todas as grávidas brasileiras e também para as pessoas que estão em áreas de risco de contaminação da febre amarela. A Ana Beatriz conhece bem essa rotina. Ela está grávida do segundo filho. A gente fica mais preocupado, né? Porque se a gente pegar, passa para o bebê, então é muito perigoso, né? Então é importante o repelente. Muita gente não tem condição de pagar porque é caro às vezes, né? Então é sempre importante a ajuda do governo. As secretarias estaduais e municipais de saúde vão definir quais pessoas podem receber o produto. Idosos, pessoas que não podem tomar a vacina da febre amarela, moradores de áreas rurais e profissionais da saúde podem ser selecionados. Moradores de locais com epidemia de doenças causadas pelo mosquito também devem ter prioridade. Para receber o repelente, é preciso procurar um centro ou um posto de saúde que fique perto da sua casa. Ainda hoje elas chegam na unidade para essas palestras e para as consultas com a inquietude da Zika. Então o fato de você entregar o repelente, explicar para elas como se utiliza e que vai ter no próximo mês, isso traz para elas uma tranquilidade e diminui um pouco a ansiedade. Para a Joelice, usar o repelente é uma tranquilidade a mais. Ajuda um pouco, né? Porque às vezes tem repelente que a gente vai comprar em farmácia, é caro, né? Dependendo, se você quer um repelente bom, ele custa um pouco mais caro, né? Então assim, às vezes tem gente que não tem condições de comprar e com a ajuda do governo é sempre bem-vinda. E além do uso de repelente, é preciso ficar atento aos cuidados para prevenir a proliferação dos mosquitos. Para isso, nada de deixar água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas, ralos e outros locais que podem servir de criadouros para as larvas do mosquito. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri